Ah, isso desmontou em cima deles, mano. Só corre, só corre. Tá com poção de cura? Deu você. Ah. Tá. Não, pode montar. Matei os dois. Só vem, só vem. Damn, dude. Ele foi muito caro. É isso que ele sabia. Ele f***e. Ele foi muito caro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me pegaram aqui, me pegaram aqui. Vem, 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 vem. Tô correndo pra cá. Eles tão lutando aqui com outros caras aqui. Vamos lá. 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 Vem correndo pra mim. Vem correndo pra mim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem correndo pra mim. 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 Hehehe Ai, caralho Não dá pra ele não estacar em tudo É, caralho É, caralho Ai? Uau, uau